Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado e o título de hoje é Pyramid Quest leia inscrição para ver o preço promocional desse jogo com 70% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui para ver deixe seu like compartilha com os amigos que vai ajudar em muita divulgação do canal valeu mesmo em pessoal nunca pedi nada é de graça se inscrever aqui no canal dá essa força aí valeu Pyramid Quest é um jogo de aventura não linear em plataformas com visão lateral 2.5D gráficos em 3D texturizados música amassante e repetitiva durante toda esta gameplay com uma série de obstáculos retráteis ou fixos plataformas que se movem alavancas que devem ser acionadas para abrir portas e revelar locais escondidos você coleta cristais e coleciona três partes de um artefato para seguir para o próximo nível há momentos certos para pular momentos certos para esperar descer nos degraus certos pois se cair de uma altura muito grande poderá perder uma vida atenção os golpes com espada são limitadas mantive os erros sem edição para venem o dilema vou ler a sinopse para vocês Pyramid Quest é um jogo de exploração e caça ao tesouro inspirados em jogos de plataforma clássicos objetivo encontrar as três partes de um artefato e abrir o portão para o próximo nível enquanto coleta diamantes e moedas armadilhas obstáculos e inimigos de antigamente tornam a missão muito perigosa e desafiadora gráficos 3D embalados em um estilo gráfico agradável ótimos níveis 2.5D e jogabilidade comprovada proporcionam horas de diversão fim da sinopse o jogo não está traduzido para o jogo português brasileiro para variar mas um jogo comprado em promoção com 70% 10% ou mais que um plus a R$16,17 válido até o dia 6 de julho de 2023 a playstation store publicado por Thomas Klaus and Frank Menzel censura livre é para um jogo local lançado em janeiro de 2022 classificado como aventura informação importante é platinável tiosão já para agradecer sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.